Pois não, muito boa noite. Obrigado e boa noite a você que está aqui na Rede Vida. É, uma semana diferente. O presidente Michel Temer fora, o presidente daqui da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, sumiu a presidência da República e aí sobrou para o segundo vice-presidente da Câmara, o deputado André Fufuca, a presidência da Casa. É uma responsabilidade, né, senadora Anamélia, dirigir aqui a Câmara dos Deputados com 28 anos, num momento tão difícil que é a votação da reforma política. A responsabilidade de liderar uma casa com 513 parlamentares de vários partidos realmente aumenta porque estamos no momento de ter que decidir até o final do mês de setembro as medidas que devem vigorar na reforma política para 2018. Nada do que for não aprovado poderá entrar em 2018. Portanto, a responsabilidade é muito grande, até porque tem dois pontos, pelo menos, que eu acho que é o único consenso até agora que diz respeito à questão das cláusulas de barreira para novos partidos políticos que se transformou num grande negócio no Brasil, o que é uma coisa vergonhosa, e contando com o dinheiro público do fundo partidário, e a questão relacionada ao fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais, portanto, para a própria Câmara Federal. Não é o caso da eleição para o Senado, que é uma eleição majoritária. Então, eu penso que esse já é um avanço, você não vai conseguir fazer tudo, e ao longo do tempo, e conseguir aperfeiçoando o sistema eleitoral brasileiro. Pois é. A gente vê ali que fica muito difícil passar o tal distritão, que é a eleição majoritária que a senadora falou. Impossível também o fundo público, né? Então, sobra ali o fim das coligações partidárias e talvez uma regulamentação do financiamento de campanha. São os dois pontos. Eu penso que, da forma como está, a disposição do fundo partidário já seria suficiente. O que nós temos urgentemente que fazer é reduzir o custo e o gasto com campanha eleitoral. E não há como você gastar bilhões e bilhões de reais numa campanha eleitoral. Hoje, até para uma campanha eleitoral de vereador em São Paulo, o que se gasta é uma fortuna incalculável e aí para as necessidades do país. Então, não é admissível. Eu acho que, pelo menos, tiveram juízo os deputados quando sepultaram aquela esdrúxula, vergonhosa ideia de reservar 3,6 bilhões de reais para financiar a campanha eleitoral de 2018. Se tivessem feito isso, seria sepultar aí o último resquício de credibilidade do Congresso Nacional. O que a gente vê aqui nos bastidores, senadora, é que há aqui uma indicação clara de judicialização da reforma política e uma indicação também da justiça eleitoral de que vai, pelo menos, acabar com as coligações. Ou seja, se o Congresso não mudar algumas regras, o judiciário fará, não? E aí nós não temos nenhum direito de reclamar da judicialização da política, simplesmente porque nós não fizemos o dever de casa. Portanto, temos responsabilidade, se não quisermos nos arrepender amanhã, de fazer o dever de casa hoje. Pois é, o grande desafio agora da semana é que a reforma política não deve acontecer e será mesmo uma semana, como se diz aqui, uma semana morna, funcionando apenas com base nos pontos antigos, nos debates antigos. De Brasília, José Maria Trindade.